Existe um processo de criação de runa pessoal. É possível, sim, que você possua uma runa única e exclusiva, dedicada à sua energia, dedicada aos seus propósitos pessoais, à destruição de obstáculos ou à criação de um sonho que você busca há muito tempo. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você como é que funciona esse processo de criação, como é possível desenvolver sua própria runa e o que é que você tem que fazer para chegar lá. Olá pessoal, meu nome é Felipe Francelino. Para quem não me conhece, nesse canal aqui eu te ensino a lidar com todas as energias do universo sem frescura, sem enrolação. E vamos lá falar sobre o processo de criação de runa pessoal. Eu trouxe aqui para vocês observarem a última runa que eu criei, que foi para uma cliente, o nome dela é Kátia. Aqui está a folhinha dela, onde a gente fez todos os cálculos e onde a gente desenvolveu essa runa para que ela possa utilizar no dia a dia, quanto ela quiser, da maneira que quiser. É possível criar um amuleto, é possível fazer a tatuagem da runa, que aliás é uma coisa que muita gente pergunta Ah, eu posso tatuar runa, eu posso imprimir a runa, como é que eu uso? E a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, tá bom? Primeiramente eu vou falar como que é o processo, o que acontece, o que não acontece, os dados que são necessários, o que é preciso fazer. E já vou deixando aqui para vocês logo de cara, para não ficar repetindo isso sobre o vídeo. Eu faço esse processo, ele está acessível a vocês, depois eu vou deixar o contato, como é que faz e tudo mais. Bom, vamos lá. Nessa folha aqui, está tudo que eu desenvolvi, tudo que é preciso. Primeira coisa que a gente precisa é saber o nome completo da pessoa. Aqui, ó, nome completo da pessoa é a primeira parte do cálculo. A segunda parte do cálculo vai ser a data de nascimento, olha. Talvez não esteja dando para ver no vídeo aí, mas não tem problema nenhum, aliás, é até bom preservar os dados da pessoa, tá? Mas eu estou falando para vocês e mostrando a folhinha mais como ilustração. Nome completo e data de nascimento. Aí, nisso já vem o primeiro obstáculo. Muita gente vai perguntar, muita gente pergunta, muitas vezes acontece, mas qual o nome que eu uso? Eu tenho o nome de solteira, tenho o nome de casada, tenho o nome da minha mãe, nome do meu pai, tenho o nome que as pessoas me conhecem, eu tenho um apelido. Depois que eu virei imagista, eu troquei de nome, qual o nome que eu uso? O que eu costumo orientar as pessoas, o que de fato funciona, vai ser contraditório, vai ser diferente do que muita gente diz por aí. É o nome que tem mais poder para você, é o nome que você mais usa. Como assim? Vamos lá. Em geral, o nome que você usa depois de casar é o seu nome mais forte, porque você assina os documentos, ele está na sua assinatura que você escreve, ele está na maior parte das coisas que você usa, é o nome que as pessoas conhecem você. Então, é isso. O nome que você mais usa é o nome que tem energia. Se você tem um nome lá que você foi batizado e nunca mais você usou, nunca mais você escreveu em nada, esse nome está perdendo a energia, esse nome está enfraquecendo. Além disso, muitas pessoas usam outro nome na rede social, por exemplo. Eu, por exemplo, eu não uso o meu nome completo. Nas redes sociais eu uso apenas o meu nome e o meu sobrenome. Então, este nome tem muito mais poder. Na construção de uma runa pessoal para mim, eu vou usar o meu nome e o meu último nome. O meu nome completo é Felipe Gabriel Francelino, mas eu não uso o Gabriel quase nunca, de maneira nenhuma. Mesmo na minha assinatura eu só assino o Felipe Francelino, eu quase não uso o Gabriel que está ali no meio. Então, na construção da runa eu usaria o nome primeiro e o sobrenome, que é o nome que eu tenho mais acesso, mais ligação, que eu assino, que eu escrevo, que eu falo para as pessoas. É o nome que, de fato, tem energia, é o nome que está em movimento, é o nome que, de fato, tem poder. Então, para vocês vale o mesmo. Qual nome eu uso na hora da confecção da runa? O nome que você mais usa, ok? Depois, na sequência, data de nascimento vai ser a próxima parte do cálculo. Isso daí não tem muitas dúvidas. Claro que algumas pessoas têm algumas dúvidas, porque antigamente tinha esses problemas de cartório, né? Nasci numa data, registrei na outra data, mas isso é um caso à parte. Quando vocês entrarem em contato para saber sobre essa questão da runa, dá para ir explicando sobre isso. E a terceira parte, que, digamos, é a mais importante, é o X da questão aqui na construção da runa pessoal, é o que você vai colocar ali, o que você deseja com essa runa. Nós temos dois polos. Eu costumo dizer para as pessoas que eles são antagônicos. Não dá para você fazer uma runa só e resolver os dois lados. Dá para você fazer duas? Claro que dá. Mas, você vai optar por um lado, ou de quebrar algum tipo de obstáculo, algum tipo de problema, algum tipo de desafio que vem te acompanhando aí há muito tempo e você não consegue resolver de forma prática, de forma física, e você precisa aí de uma energia, de uma canalização para quebrar isso. Digamos, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade aí para arrumar um emprego, para emagrecer, ou para conseguir um casamento. Digamos que você tenha esse problema há muito tempo. Você pode utilizar a confecção da runa para resolver essa questão. Esse é a solução de um problema. Mas, do outro lado, nós temos a construção de um sonho. Digamos que você sempre quis ser escritor, mas a vida te levou ao serviço de faxineiro, ou de porteiro, e você nunca conseguiu se tornar, de fato, escritor. Você pode usar a construção da runa para manifestar esse sonho que você busca há muito tempo. Então, nós temos esses dois polos. Ou a solução, a dissolução, romper com algum tipo de problema. E, do lado de cá, nós temos a construção de algum sonho. Muitas vezes, as pessoas querem colocar diversas coisas nas runas, querem milhões de coisas na construção, e isso não é possível. Existem energias que são muito contrárias umas às outras. Por exemplo, tem pessoas que buscam... Ah, eu quero construir riqueza, aumentar a minha saúde, me casar, e, ao mesmo tempo, viajar o mundo. São coisas que são muito contraditórias entre si. Por exemplo, em geral, se você vai se dedicar a uma carreira, a construção de uma carreira, é claro que uma parte da sua saúde vai ser levemente prejudicada. Você pode contrabalancear isso com outros aspectos, mas não dá para você colocar tudo ali no mesmo balai, tudo ali na mesma runa. E como é que vai funcionar esse processo? Primeiro vai ser calculado as runas que estão ocultas, as runas que estão ali guardadas dentro do seu nome e vão ser colocadas na lista. No segundo passo, as runas que estão ocultas, que estão guardadas dentro da sua data de nascimento, se você tem ligação com alguma runa, se já existe algo ali guardado dentro de você, ok? Então, as primeiras runas são essas. As que estão ali ocultas e guardadas dentro da sua data de nascimento, e as que estão ocultas e guardadas dentro do seu nome e do seu sobrenome. Existem, sim, runas que já estão ligadas a você e você nem sabe disso. Na sequência, a gente vai colocar as runas que estão ligadas à construção do seu sonho ou as runas que estão ligadas à destruição desse obstáculo. Então, no final, vai gerar uma lista de runas, tá vendo? Uma lista de runas. E, na sequência, começa a construção do desenho, unificando todas elas até chegar num desenho final. Além desse desenho, que você pode utilizar de diversas formas, você pode riscar ele todos os dias, você pode colocar num quadro, como tá aqui o quadro aqui atrás, você pode criar um amuleto, você pode criar um chaveiro, você pode fazer essa tatuagem. No final do processo, também teremos um mantra de ativação, que é como você faz a conexão com essa energia. Você vai usar o desenho, que é a imagem, que é a parte física, e você vai ativar através desse mantra de conexão que você também vai receber. Então, todo esse processo, você não precisa aprender, você não precisa de nada. Você vai receber tudo isso. A sua runa personalizada, o seu mantra de ativação e as instruções de como isso é feito. Se você também quiser ter acesso a esse serviço, entra em contato com a gente. Vou deixar pra vocês aqui, na descrição do vídeo, como é que faz. No canal também tem os meus contatos. E nas outras redes, onde vocês também podem me seguir, sempre como o Bruxo Felipe, tem todos os contatos pra vocês acessarem esse tipo de serviço. Eu já sei o que é que vocês estão perguntando. Ai, mas quanto que custa? É caro? É barato? Isso depende da época que você vai assistir o vídeo. Mas eu garanto pra vocês que o preço é muito acessível. Um pouquinho a mais do que R$50, um pouquinho a menos do que R$100. Depende da época que você tá vendo esse vídeo. Combinado? A gente se vê lá. Peça a sua runa pessoal.